Quando você me queria, eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz Eu não tive o dolo de enxergar Essa mistura de saudade e dor É o preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Não vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Olá pessoal, não se esqueça de ver aqui no canal e deixar aquele like se você gostou